E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos na cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque... Rapaziada, eu voltei de férias, praticamente voltei de férias, afinal eu fiquei vários dias aqui fora, sem gravar. Eu não tava aqui na casa de gravação, eu tava na casa dos meus pais, fui dar uma viajada também, acabei postando tudo lá no meu Instagram. Falando nisso, se você não me segue no meu Instagram, não perde tempo, já vai lá e me segue agora, porque tudo que eu fiz nos últimos dias eu postei por lá, rapaziada. Então, como o Instagram tem sido minha rede social principal, é ideal que se você não me segue ainda, já vai aqui ó, Mike Moraes, perfil verificado, e me segue lá pra você acompanhar tudo que eu ando postando. O negócio é o seguinte, hoje eu tô aqui pra gente falar a respeito do Uno, porque aconteceu aquela parada no Uneira, cês lembram aí né, que teve um problema, onde uma menina quebrou o parabrisa do Uno, deu prejuízo, teve que trocar, ela pagou, tudo bem, só que a gente andou tendo um problema, que foi o seguinte, de um cara, vinha atrás de mim e do Miguel, ligando direto pro Miguel, com ameaças rapaziada, isso mesmo. E é a respeito desse assunto que eu quero falar aqui hoje, pra gente voltar os trabalhos aqui, nesse mês de outubro, vai ter bastante vídeo, vou viajar, vou fazer várias coisas, e vou postar aqui no canal, então vão acompanhando aí, porque esse mês o bagulho vai ficar louco, bastante novidade, cês vão acompanhando aí. O negócio é o seguinte, vamos pegar a motoca aqui, XJão, pra gente dar um rolê e conversar sobre o que eu quero dizer, que é a respeito da mina que quebrou o Uno. Afinal, a gente teve problemas aí, e eu acredito que tamo resolvendo né, eu vou explicar pra vocês, e eu acho que cês vão entender. Já deixa um like aí, deixa um like também pelo Motovlogzão de XJ, que vai rolar aqui agora, muita gente tava me pedindo Motovlog, então a gente vai fazer um Motovlog de XJ, ó, vamos ligando aqui ó, aí, deixa esquentar, deixa ligar, e vamos que vamos rapaziada, vamos sair daqui, vamos trocar uma ideia, Jão, dá de volta em cena, e vamos acelerar aqui, fazer um barulho na rua, enquanto a gente troca uma ideia. Ai rapaziada, o Miguel não tá aqui hoje, pra falar junto comigo a respeito disso, né, mas o que aconteceu aí foi que a Camila foi atrás dele, tá ligado, pra conversar a respeito do que aconteceu, porque a gente ligou pra ela, né, questionando, tipo, por que esse cara tava ligando direto pro Miguel, né, conseguiu o número do Miguel, ligou ameaçando, falando algumas coisas assim, nada legais, né, sendo bem agressivo aí nas palavras, e ela falou pra gente que não passou o telefone do Miguel pro cara, só que foi bem estranho, né, mano, porque o cara conseguiu o telefone do Miguel, o cara ligou, falou várias aí pra ele, e eu tava do lado na hora, e tipo, a gente ficou meio assustado, né, mano, porque do nada, uma ligação assim, tipo, de um cara se dizendo ex-namorado da menina, e tipo, reclamando, mano, ficou bem estranha a situação, sabe, então, a gente ficou meio em choque, ligamos pra ela, ela falou que não passou o telefone nenhum, e ficou por isso, mas depois parece que tipo, que ela procurou o Miguel, pra saber se ele tinha novidades, né, ele falou por mensagem isso, e eu ainda não falei com ele pessoalmente, pra entender qual que é a real situação do que ela falou, mas rapaziada, parece que ela tá preocupada, sabe, porque o cara ligou meio que ameaçando, né, e ela ligou assim com um tom de preocupação, pelo que o Miguel me disse, muito estranho, porque tipo, eu não conversei mais com ela, depois do rolê de moto, que parece que sei lá, não sei, parece que não rolou mais, tipo, aquela amizade que tava rolando, sabe, e, cara, zoado isso aí, mano, zoado, tipo, da pessoa pegar e ligar, falando que é ex, que não está sendo otário e tal, né, tipo, se nem tá junto mais com a menina, por que que vai vim chiar, né, mano, a não ser que a menina também não esteja falando a verdade, né, vai ver, ela tem alguma coisa, de repente, com esse cara, e não quer dizer, eu sei que é assim, a gente vai resolver, e espera resolver da melhor forma, né, galera, resolver da melhor forma possível, sei que assim, tô de cabeça limpa, tenho novidades em breve, pra mostrar aqui pra vocês, que vai ter uma nave nova aqui no canal, eu só vou deixar em segredo uma coisa, a modalidade dessa nave, né, se ela é da terra, se ela é moto, se ela é carro, se ela é barco, se ela é jet ski, se é avião, né, o que que vocês acham aí que pode ser, mano? Beleza? Deixa aí pra mim descontar, o que que vocês acham que pode ser? Eu não vou entrar fundo em detalhes, né, porque eu quero mostrar pra vocês bem certinho, afinal, eu tive que, né, fazer um testezinho aí, pra poder lançar essa nave nova aí, que eu não vou revelar a modalidade ainda, e tô pensando aqui, mano, se eu realmente mostro pra vocês como que foi isso aí, né, tô pensando aqui, rapaziada, porque eu tenho medo de ser alguma cena meio forte, talvez, sabe? Então, vocês vão ver, mano, provavelmente em poucos dias eu trago uma novidade a respeito disso aí também, né, igual eu falei, tirei férias por uns dias, um tempinho aí pra cabeça, não deixei o canal aqui sem vídeo, teve vários conteúdos aqui sendo postados, né, é, vários vídeos aí que vocês gostam, que muita gente não assistiu, infelizmente o YouTube não entrega mais o vídeo através de notificação, pra quem assiste, existe a notificação, mas não entrega, é, nunca entregou, né, na verdade, rapaziada, tipo, sempre a taxa de entrega foi muito baixa, no vídeo de 100 mil visualizações, por exemplo, quando você entra lá, foi entregue pra 500 pessoas, né, tipo, então, nem funciona essa notificação aí do YouTube, então por isso que às vezes eu acabo postando aí um vídeo que é, de certa forma, antigo, que já foi postado, seja no último ano, no último mês, né, porque o YouTube não entrega, mano, os vídeos vão entregues através das recomendações, só que essa mesma recomendação vale pra quem é inscrito, pra quem não é inscrito, então por isso, a gente tá valorizando nosso trampo e repostando, sim, alguns vídeos aqui no canal, tá, então aproveitei, né, pra dar uma organizada com os vídeos que não foram entregues, pra mim já tirar uns dias aí, né, tirar uns dias de férias, e o negócio é o seguinte, vai ter essa novidade aqui pra vocês, a respeito da nave nova, e esse negócio da Camila, a gente tá resolvendo, espero resolver da melhor forma possível, oremos, né, rapaziada, vamos torcendo aí, pra que dê tudo certo, mano, XJ tá de volta na pista, berrando, coisa mais linda do mundo, luz do ABS tá acesa forever, faz tempo já, não lembro quando que aconteceu, acho que o ABS deu um pau, mano, já tem um tempo, tá ligado, e tinha levado pra arrumar, lá no Paulinho, a gente até trocou a peça, voltou a acender a luz ali, o ABS não tá funcionando, o pneu tá travando, ó, eu apertei aqui, ó, travou o pneu de trás, então, não sei, o que é que pode tá havendo, mano, ué, agora tá, ó, olá, ué, tá falando, o XJ tá maluca, mano, ó, aperta a embreagem assim de luz da neutra, ó, o céu, o XJ, oxê, ó, 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 lá, ó, ó, mano, tô falando, velho, ó, aperta a embreagem assim de tej사, que acende que achou, vai entender, mano, o sensor não é direto no câmbio, rapaziada, uai, o que tá acontecendo com a XJ, Pô, XJ Toma um corte aí pra ver se melhora XJ Não, amor Isso acabou de acontecer ou será que tá desde o começo do vídeo? Olha Tá louco, tio Bom Fazer o seguinte, mano Vamos indo de rolê aqui Vocês comentem o que vocês acham Nessa novidade que eu falei pra vocês Que eu vou soltar aqui Logo, logo pra vocês Que eu tô de olho aí nos comentários aí dos vídeos Capricha aí no comentário Tô de olho Vamos muito saber a opinião de vocês E agora eu quero saber por que a luz da neutra Tá acendendo na hora que embreia, mano Que será que houve? Pô, XJ XJ, XJ Bom, meu amor pela XJ não vai acabar Por um simples Mas mau contato, né, mano Parece um mau contato, mano Bom, espero que seja coisa simples, né Porque, mano Essa moto é meu xodó, rapaziada É meu xodó Então, ó Vamos acompanhando aí Logo, logo Novidades sobre Veículo novo aqui do canal E, bom Trabalho nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Ui 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 Tchau 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 Tchau